Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no caderno 3, o caderno de primeiros socorros e saúde. Estamos na primeira disciplina do caderno, a disciplina de aspectos fisiológicos da atividade de comissários de voo. E nesta aula especificamente, nós estamos inaugurando a terceira parte da disciplina, que vai falar de noções de saúde. Como você tem acompanhado, na primeira parte nós falamos de noções de anatomia e fisiologia do corpo humano, estudamos os sistemas. Na segunda parte da disciplina, nós estudamos as implicações da pressão atmosférica no organismo humano. Estudamos as doenças do voo e todas aquelas implicações de pressurização e despressurização no nosso organismo. E essa aula de hoje inaugura a sessão de noções de saúde. Essa sessão que às vezes é um pouco relegada a uma situação, ah, isso é menos importante, mas não é não. Isso é um grave erro dizer que alguma coisa indicada no conteúdo para a banca da ANAC seja um grande erro. Se está ali no conteúdo programático, se faz parte do plano de unidade didática de uma disciplina, é porque isso foi pensado e tem a sua importância dentro do curso, sim. E como nós aqui não vamos deixar nada passar, a gente vai falar também dessa parte importante da disciplina, que são as noções de saúde. Então vamos aí à nossa aula. Essa vai ser a vigésima primeira aula. E aí, dentro desse aspecto de noções de saúde, nós vamos falar de alguns conceitos e definições para que a gente possa depois avançar um pouco mais. E aí a gente tem logo de cara o conceito da Organização Mundial da Saúde. Da mesma forma que nós temos a Organização Internacional da Aviação Civil, a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, seria o nome correto, a OACI que trata de aviação e é uma agência da ONU, a ONU, Organização das Nações Unidas, tem outras agências. A Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde. Então a OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma instituição, é uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, que cuida da saúde dos povos no mundo inteiro. Então vamos aí avançar nesse conceito. A Organização Mundial da Saúde, ou Organização Mundial de Saúde, vai depender aí do tipo de tradução que você queira dar, assim como a OACI, é uma agência especializada das Organizações das Nações Unidas da ONU. E aí está o símbolo da OMS, da Organização Mundial da Saúde. É muito parecido, inclusive, com o da OACI, se você fizer uma comparação. A sede da OMS está em Genebra, a OACI é em Montreal, no Canadá. A sede da OMS é em Genebra, e a instituição dedica-se a desenvolver ao máximo possível possível o nível de saúde de todos os povos. E aí, tá, a gente já entendeu que há uma instituição internacional que cuida da saúde, da mesma forma que há uma instituição internacional que cuida de aviação. Até aí tudo bem. Mas o que é saúde? Qual é o conceito da OMS para a saúde? E aí eu trago o conceito para você, está no slide aqui ao meu lado, logo abaixo ali do símbolo da OMS. O conceito de saúde, segundo a OMS, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Então, ter saúde que, de uma maneira geral, é reconhecido no senso comum como não ter doença, não estar doente, né? Se eu não estou doente, eu tenho saúde. Para a OMS, não é isso, não. A OMS diz que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, até as relações, interações sociais e como os extratos da sociedade estão organizados, fazem parte e vão ter impacto na saúde dessa determinada população. Isso é extremamente importante. Vejam que é uma visão bastante abrangente, diferente do que a gente tem no senso comum. No senso comum é, não estou doente, não, então eu tenho saúde. Também, mas a saúde é um pouco mais do que apenas não ter doenças. Tranquilo com isso? Então, só para fixar, e é questão de banca da ANAC, a saúde é o bem-estar biopsico-social. Ou seja, você tem que estar bem física, mental e socialmente. Tem que estar nesses três campos aí. A saúde só se completa quando você está bem no campo físico, no campo mental e no campo social. Tranquilo? Feito isso? Vamos avançar um pouco mais. Existe aí, por parte da OMS, um regulamento sanitário internacional, o RSI. A gente precisa conhecê-lo. Esse regulamento sanitário internacional, o que é? Lembra que a OCI tem os anexos à Convenção de Chicago, que estipulam padrões? Pronto, esse regulamento sanitário é muito parecido com aquilo ali. Ele vai estabelecer alguns padrões. O trabalho da OMS é estabelecer padrões, parâmetros de saúde para o mundo inteiro. Eu estou fazendo o paralelo com a OCI o tempo todo, porque você já conhece, já sabe como funciona o OCI e fica mais fácil fazer essa analogia. Então, o regulamento sanitário internacional, o RSI, ele é o seguinte. protocolo internacional criado para regulamentar as medidas de controle a serem tomadas pelos países signatários. Signatários são aqueles que assinaram as convenções da Organização Mundial da Saúde, visando impedir a disseminação de doenças. Então, esse protocolo é para impedir que uma doença que surge em determinado local se prolifere para outros países, principalmente infectocontagiosas, pelo transporte aéreo. E aí a gente tem uma parte desse regulamento sanitário internacional que se dedica a evitar que o transporte aéreo seja um vetor de disseminação de determinadas doenças. Tranquilo? O RSI abrange cinco grupos de atividade. Livre intercâmbio de informações, os países signatários do Regulamento Sanitário Internacional se obrigam a divulgar um relatório periódico sobre as doenças transmissíveis, endêmicas e epidêmicas em seu território. Daqui a pouco a gente vai falar desses conceitos, o que é endêmico, o que é epidêmico. Mas, de início, saiba que o país tem obrigação de divulgar para os outros países essas informações. É obrigação dele enquanto signatário. Fiscalização sanitária dos aeroportos e áreas circunvizinhas. Então, tem que fazer a fiscalização sanitária dos aeroportos. Você já deve ter feito, se você fez algum voo internacional, você já viu o comissário aplicando spray antes de abrir porta de avião, antes de fechar a porta de avião. Isso está previsto nos regulamentos, está previsto nos itens do Regulamento Sanitário Internacional para evitar a proliferação de bactéria, de vírus ou de coisas do gênero. Controle dos passageiros nos portos de embarque. Atualmente, é no porto de embarque que são tomadas as medidas de controle de vacinação de passageiros. Aí, porto, aeroporto, né? No local de embarque, você tem que controlar. Tem vacina, não tem. Está indo para uma região de doença endêmica, por exemplo, de febre amarela. Tem vacina, não tem. Existe, inclusive, um protocolo internacional que exige que, para a pessoa viajar para determinados locais, ela tem aquele tipo de vacina. Isso deve ser respeitado e cabe ao país signatário, dentro do que ele assinou, do Regulamento Sanitário Internacional, controlar isso. Controle a bordo de aviões, inspeção e expurgo. Expurgo é aquele sprayzinho que o cara passa ali, é uma forma de expurgo. Bem como comunicação via rádio da presença de doentes a bordo, para que seja providenciado o exame médico e a observação dos passageiros no primeiro aeroporto da escala. Então, se a tripulação percebe que alguém está com alguma doença, aparentemente uma doença que seja infectocontagiosa, vale a pena alertar as autoridades de saúde daquele aeroporto, para onde estão indo, para que essa pessoa receba o tratamento adequado e não dissemine ali algum tipo de doença que ela vem trazendo de um outro país. Principalmente quando ela vem de países que têm doenças endêmicas ali, que ela pode estar sendo um vetor de transporte desse tipo de doença. Tranquilo até aí? E por fim, o controle de passageiros no aeroporto de desembarque. Então a gente controla no embarque e controla no desembarque. As atividades nesse ponto visam o reforço daquelas efetuadas no aeroporto de embarque. Seria o cheque de novo, o recheque daquela situação. Fez a contenção no embarque e pode ter passado alguma coisa, também faz o controle no desembarque. Então são esses os cinco itens que os países signatários da Organização Mundial da Saúde, por conseguinte os países signatários da ONU, têm que cumprir em relação ao regulamento sanitário internacional. Tranquilo? Vamos avançar para aqueles conceitos que eu disse que ia falar para você aí. Bom, primeiro conceito, surto. Ah, houve um surto de alguma coisa, um surto de não sei o quê. O que é surto? Pela OMS. O que a OMS estipula como surto? Está aqui ao meu lado no slide. Surto. Acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Então, de repente, começa a ter dengue 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, está havendo um surto de dengue. Está acontecendo agora sarampo, né? Então, houve ali um caso de sarampo, 2, 3, 4, 5, 6, na mesma região. Está havendo um surto de sarampo naquela região. É preciso investigar para ver o que está acontecendo. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. As autoridades esperam uma resistência dessas doenças e há um nível aceitável, embora seja uma doença, há um nível aceitável de crescimento. Se isso supera o nível expectado, se o crescimento da doença passa daquilo que a autoridade imaginava que fosse, já dá para considerar surto. Em algumas cidades, a dengue é tratada como um surto, pois acontece em regiões específicas. Um bairro, por exemplo. Foi o exemplo que eu já havia dado de um surto de dengue, porque ali especificamente surgem vários números de casos, e aí supera a expectativa, a estatística anterior, e aí o Estado passa a considerar aquilo um surto. É uma forma de classificar o surgimento de alguma doença. Epidemia. O que é uma epidemia? A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos. Então, epidemia é quando você tem vários surtos acontecendo. Aconteceu... aí vamos falar, como eu usei no exemplo aqui. Você tem um município. Aconteceu em um bairro, aconteceu em outro, aconteceu em outro... Então, você tem surto no bairro A, surto no bairro B. Surto no bairro C, você já tem uma epidemia naquele município. E aí, olhando do Estado, município A apresentou um surto. Município B, município C, você já tem uma epidemia no Estado. Vários Estados apresentam surtos, você já tem uma epidemia. E aí isso vai evoluir. A gente vai ver agora. Pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece como uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Aí, pan é global, de planeta. E aí, quando você começa a ter... Como aconteceu, a gente quase teve pandemia. Não chegou a todos os lugares, não. De H1N1, houve uma preocupação muito grande. Vacinação para a gripe em vários países do mundo. Antes que virasse uma pandemia. Nós tínhamos uma epidemia em alguns países. E antes que isso virasse uma pandemia, a OMS e as autoridades de saúde dos governos agiram para evitar que isso virasse uma pandemia. É o pior dos cenários. E aí nós temos a endemia. Ah, doenças endêmicas. O que isso tem a ver? Como é que isso se encaixa aí? Endêmico é aquilo que é típico em determinado local. Só ocorre ali. Sempre ocorre ali. A endemia não está relacionada com a quantidade. Então, ao contrário do que a epidemia, o surto, a pandemia, porque tem a ver com quantidade, com estatística, a endemia não. A endemia tem a ver com o ocorre ali. É sempre daquele local, daquela faixa ali. Ah, dos trópicos. Doenças endêmicas dos trópicos. Significa que na região, entre os trópicos, você vai ter aquelas doenças, porque elas são dessa região. Elas são endêmicas. Pois elas pertencem àquela região. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Não tem a ver com estatística ou quantidade de casos. Uma doença classificada como endêmica, típica de uma região, quando acontece com muita frequência naquele local. Aí, vamos para o exemplo. As doenças endêmicas podem ser sazonais. A gente tem doença de verão, aquelas gripes de verão, aquelas conjuntivites de verão. Isso em clima tropical, a gente tem bastante. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, febre amarela, embora tenha surgido alguns casos agora no sudeste do Brasil, a febre amarela é endêmica da região norte. Ela é típica da região norte. Então, endemia você pode traduzir como típico. Endêmico você pode traduzir diretamente como típico. E aí, você elimina esse fator de há quantos casos. Não, não interessa. A quantidade de casos é para medir surto, epidemia e pandemia. A endemia significa que a doença é de um determinado local específico. Tranquilo aí com esses conceitos? Agora que você já sabe como é que a gente classifica as doenças e já sabe que há um órgão internacional preocupado com a saúde do mundo todo, e já conhece, inclusive, o conceito de saúde, a gente vai falar sobre higiene. Então, a higiene é o assunto da nossa próxima aula.